Fala galera do YouTube! Tudo bem com vocês? Eu sou Eric e vamos para mais vídeo do meu canal. Galerinha, se você tá bem, eu tô muito mal, muito mal mesmo, eu tô no horário da minha live. E pra quem não sabe, eu faço live todos os dias às 19 horas. Então, se você já não sabe, já ficar sabendo, às 19 horas tem live aqui. Geralmente eu faço live de Brawl Stars, só que eu vou estar ali mudando a partir do mês que vem. Vai ter novidades nos canais aí, vamos trazer coisas diferentes nas lives, tá? Esse vídeo é sem edição, então se por acaso eu falar uma coisa errada, eu vou ter que falar de novo. Que eu não quero editar, não quero ter que passar para o postador, para passar para o celular de novo. Para depois postar, de repente o vídeo fica maior e eu gasto mais os meus dados no meu celular para poder postar. Então, eu tô sem internet, hoje infelizmente não vamos ter live. Quando tem internet, pessoal, a vida é assim ó, mulher como sempre aí no sofá, assistindo o Rodrigo Faro, domingão. Eu aqui no tédio, não consigo fazer nada, mal é mal, não consigo jogar algum jogo. A maioria dos meus jogos, inclusive os jogos comprados que eu tenho no computador, Preciso de internet, Dragon Ball, Counter Strike, Fortnite, Brawl Stars, hein? Mano, todo jogo que eu tenho no computador, eu preciso de internet. Então infelizmente eu fico sem poder fazer nada. Nada, nada, nada. Mas, como sempre, pessoal, eu sempre peço para vocês e dessa vez não vai ser diferente. Deixa eu andar aqui, só acender essa luz aqui para não ganhar luz. Dessa vez não vai ser diferente. Eu vou pedir para vocês deixarem o like e assistem o vídeo até o final, mano. A gente assiste o vídeo até o final, vai ser no máximo cinco minutos esse vídeo. Eu vou aproveitar esse tempo aqui para conversar com vocês um pouco. E quando acabar esse vídeo, olha outro vídeo do meu canal aí, ajuda nós aí, porque eu pego bastante tempo de visualização com as lives, né? Aí como não vamos ter a live, eu vou perder bastante tempo de visualização do dia, né? O canal vai dar uma caída. Eu não sei se vai voltar hoje a internet, ou a internet. Não sei se vai voltar hoje a internet. Eu não sei se vai voltar amanhã, né? Mas eu espero que volte hoje ainda. Se voltar até as 10 horas. Eu trago a live para a gente ainda. Olha, eu estou mexendo, estou mexendo, estou mexendo muito. Se voltar até 10 horas da noite, eu consigo trazer a live ainda. Nem que seja só aqui no YouTube. Eu consigo trazer a live para vocês. Se não voltar até 10 horas da noite, infelizmente, não teremos live no dia de hoje. Infelizmente mesmo, eu fico muito triste com isso. Mas não depende de mim, né? Não depende de mim, nem um pouco de mim. Mas é isso aí, pessoal. Vou mostrar para vocês aqui, olha que realmente estamos sem internet. Não tem como trocar, não tem como trocar, cara. Eu falo até que vocês consigam o vídeo. Tira aqui meu webcam. Mostra, rapaz. Tá, tô... Eu falo que eu vou errar. Eu falo que deu para vocês verem aí que eu estou sem internet. Estamos sem internet. Infelizmente... Fico até triste. Não vamos poder fazer live. Mas faz isso aí, pessoal. Ajuda eu aí. Assiste algum vídeo meu aí, nem que seja por 10, 20 minutos. Assiste aí o vídeo da Among que eu postei. Assiste ele aí todo. 24 minutos. 24 minutos. Assiste ele todo aí. Vamos fazer ele bater, pelo menos, entre a visualização. Ajuda a nós aí, mano. Ajuda a nós. Eu preciso muito, muito, muito da ajuda de vocês. Muito mesmo. Mesmo, mesmo, mesmo. Muita ajuda de vocês. E nesse mês de agosto, pessoal. Eu estou pensando em fazer gincana com vocês. Durante a tarde. No período da tarde. Eu vou abrir uma live no período da tarde. E vou fazer perguntas. Jogo de perguntas e respostas com vocês. Quem acertar mais no dia, ganha um ponto. E no final do mês, quem tiver mais ponto, eu dou um cartão do Google Play no valor de 30 reais. Mas, para a gente fazer isso, tem que ter pelo menos 10 pessoas participando da gincana, né? Para ter um negócio mais competitivo. Porque se for só duas pessoas, não tem graça, né? E para ficar mais engraçado. E para mim, ganhar um tempo de visualização. Porque eu estou fazendo isso aqui para ganhar um tempo de visualização. Mas, é isso aí, pessoal. Muito obrigado para quem assistiu o vídeo até aqui. Quem assistiu o vídeo até aqui, já sabe. Deixa o like. Deixa o like para mim. Está torto? Isso. Ó. Deixa o like para mim. É... Nesse vídeo. Deixa o like nesse vídeo. Assista meus vídeos anteriores. Né? Que me ajudam no tempo de visualização. 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos. Já ajuda muito, 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 muito. Eu preciso de 4 mil horas, que são 240 mil minutos. E eu nunca vou cansar de falar isso. Se vocês puderem me ajudar nisso, eu fico muito feliz. Agora, eu vou indo nessa. Quem não for esquecido, se inscreva. Valeu. Falou. E... Eu espero que amanhã nós tenha internet. Para nós poder jogar muito, 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 muito. Eu espero que nós tenha muita internet amanhã. E... E...